Alguém está te observando muito, vai te procurar pra te entregar uma grande bênção. Deus vai agir no coração de alguém e vai chegar até você uma grande bênção, uma grande resposta. É milagre, é vitória, é Deus agindo, é Deus te surpreendendo. Aleluia! Porque a caneta que assinou a tua vitória está na mão de Deus, porque Deus já assinou. O papai já decretou e vai chegar pra você uma coisa muito grande. Uma bênção muito maravilhosa que vai mudar a tua vida, a tua história de uma vez por todas. Porque Deus está falando pra alguém aqui, filha, filho, vai ser de uma vez por todas. Vai ser pra chacoalhar, pra sacudir, pra transformar o choro em alegria, pra restaurar a tua vida. E tem pessoas que vão olhar pra você, não vão acreditar, vão ficar de boca aberta, sabe? Vai ficar surpreendido porque vai ver a vacuna e cantar. Ei, Deus chorrando, Deus fazendo proeza na sua vida, Deus fazendo proeza na sua história. Já é o tempo de você cantar o hino da vitória. Já é o tempo de você vencer. Já é o tempo de você se levantar e dar a volta por cima e ver Deus chorrando. Porque há muito tempo tu tava na espera. Há muito tempo tu tava na expectativa de uma mudança, de um milagre acontecer, mas já está à porta o milagre. E eu vejo a carruagem do rei indo ao teu encontro, chegando no teu endereço e Deus te alegrando e Deus te fazendo feliz. Porque é o tempo de você ver o agir de Deus na tua história. E o agir de Deus vai ser tremendo, vai ser pra te abençoar, vai ser pra te alegrar. E tu vai contemplar, aleluia, tu crê, vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Porque filha, filho, Deus tem prece. É, Deus tá falando pra alguém aqui que tá ansioso demais, tá ansiosa. Papai tem prece e ele vai realizar, ele vai fazer pra te abençoar, pra te restituir, pra te dar a vitória. Os inimigos têm zombado. Os inimigos têm olhado você e têm rindo da tua situação, da tua história. Mas eles vão se arrepender um por um, vai pagar um preço alto e vão prestar conta pra Deus. Porque o Senhor vai fazer, mulher de Deus, homem de Deus, justiça por você. E aqueles que tentam ver a tua queda, o teu mal vai se arrepender. Porque confundido e envergonhado serão os teus adversários, os teus inimigos. Ninguém vai impedir o teu progresso. Ninguém vai impedir de você avançar, de você conquistar. Porque quem te chamou pra vencer foi Deus, quem te ungiu foi Deus. E Deus te ungiu, filha, filha, ou pra prosperar, pra vencer, pra conquistar. Eu vejo você se assentando em mesa de honra. Eu vejo os teus inimigos saindo correndo. Eu vejo eles... Eita, Deus vai confundir, sim. Deus vai confundir os que se acham melhor, os que se acham grandes demais, os que se acham melhor do que você. Porque muitas das vezes eu olho pra você com... Eita, Deus tá falando, eu vou entregar. Muitas das vezes eu olho pra você com o nariz em pé e acho que é melhor do que você. Aleluia, mas Deus tá falando, filha, filha, é você que eu vou te honrar. E tu nunca mais vai pedir nada pra ninguém. Tu nunca mais vai ser pisado, humilhado. Porque aqueles que te humilharam vão se arrepender e vai pagar um preço alto, caro. Eita, Deus é a justiça, irmão. Ele é amor, mas ele é a justiça. Filha, filha, o Senhor manda lhe dizer assim, não fale nada, não age com as forças das tuas mãos, não. Porque é papai quem vai agir, vai na tua frente e vai pelejar por você. E tu saberás que é Deus agindo, Deus te dando vitória, Deus te honrando. Porque o Senhor, ele é a tua justiça. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é pedra preciosa de Deus. E ai daquele que tocar no fio de cabelo seu. O Senhor não vai deixar do jeito que tá. Deus vai resolver uma situação pra te abençoar, pra te dar vitória. Olá, nossa filha cantará. E você vai contemplar com os teus olhos o agir de Deus pra te abençoar, pra te honrar. Porque ele já está fazendo, o Senhor já está operando, já está agindo e fazendo com pressa. Pra te honrar, pra te dar vitória. E diante dessa situação, tu vai sair vitorioso e vitorioso. Deus vai te colocar por cabeça, por liderança. E você vai ser muito feliz. Inscreve aqui embaixo, eu recebo hoje a grande bênção que vai mudar a minha vida. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações, não precisa ser todas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Queridos, as lives, eu não parei não, viu? A minha internet tá muito fraca pras lives, tá? Tá agarrando muito, não tá subindo. Então eu vou...